Tudo mal, ok? Já estamos aqui no aniversário da Michelle Eduardo aqui. Moça aí, moça aí, moça aí. Fala aí, Rafael. Moça aí. Olha o bó aqui, gente. Mas não tem tempo que você tá descalço. E aí? E aí? Oi, mãe. Pabai, papai. Oi, Maria. Eita, pô. Parabéns a você. Eita, pcera. Eita, penda. Eita, pene Israel. Eita, pene Israel. Parabéns a você. Eita, pene gente, pene Israel. Mas não tem tempo que você tá descalço de Deus. Para Michele e o Eder nada! É, 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 é fico! É fico, é fico! É fico, é fico! É hora, é hora, é hora! A, G, B! Michele, Eder, Michele, Eder! Eder, Michele, Eder! Michele, Eder! Não se balança! É, Mariana! É, Mariana! Amigel! Demorou muito! Come aí! Eu como cuspido mesmo! Quem aqui é? Quem aqui é? A Mariana, eu não queria comer. Não, mas já falou perto disso. Ah, mas eles têm que cortar junto! É, vamos lá, os dois! É, Mariana! Me faz o pedido! A mãe vai pedir para eles aprovarem o auxílio dela. Nega, mano! Nega! Nega! Pra almoçar o primeiro pediátil? É! É! Bota o dedo! Bota o dedo! Bota o dedo! Vai! 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 Nega! Nega! Aperta! Aperta! O bolo tá maravilhoso! Vai! Nega! 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 Pelo amor de Deus! Nega, aperta o bolo! Pega o morango! Pega o morango! Vai! Vai! Pega o morango! É, já ia pegar! Ela vai pôr para você, não pôr? Viu? Foi rápido! Falou. As dez horas. Mas não vai ter casura. Tá ruim de cortar, porque tá pegando isso. Olha ela! Ah, eu não cortei direito. Não, você disse que não. Ah, dá uma imagem. Ah, dá uma imagem. É, dá uma imagem. Você! Dê! Sabe见 foi você! Eäääh! Foi a tia que ganha de cortar! Vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá! Vai lá nega! Vai lá, nega! Abraça ela, nega! Vai vir! Inspira que tinha bem. Mais velha! Vai lá, vai lá! Vai abraçar! Olha aí, eu vou pôr! Abraça ela! Fica joelhadinha, peraí. Já que tá você do lado. Abraçou a mãe. Joelha na cadeira, joelha. Eu vou querer voltar. Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! É mesmo, né? Vou botar pro Jack também. E aí mano, gostou? Vai lá, vai lá gravar os dois agora. Pra eles dar um depoimento pra câmera. Vai lá. Tem que dar um depoimento pra câmera. Salve, salve rapaziada. E aí Michelle? Vai lá, vai lá, vai lá. Bota a câmera na cara dela lá, vai lá. Vai lá. Ela não me interessa. Ela não me interessa. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu não quero falar. Vai, fala. Pode falar. Não, eu não quero. Fala, sai daí. É, rapaziada. Curou de estoque. Beijos, bolos. Ô, meu amor, cuidado que a pessoa vai caindo. Puuu! Cat, mano. Tá feliz? É, eu comi três pôs. Caraca, por isso você tá assim. Nega. Nega. Nega, nega. Canta aqui. Nega do cabelo duro. Nega do cabelo duro. Nega do cabelo duro. É, eu também queria morar no duro. Ok? Nega do cabelo? É, eu também queria morar né?